Esse é o canal só bailar É ele coisou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Mediboca 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 Só com o teu original, cara Pô, vai começar, vai começar os azazinhos Vai começar, mineiras Vem lourinha, vem, 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 vem As branquinhas também vêm As juivinhas também vêm E as pretinhas vêm também Então vamos chacoalhar Só com o teu original, cara É, é, é Coiçou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Vem de boca, vem de boca, vem de boca 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 Meji, 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 me